E aí galera, beleza? Tô aqui com mais vídeos de DVD, dessa vez de Deathslinger, e hoje eu vou estar com as percas. Intervenção Corrompida, que irá bloquear o seu gerador mais antes da partida por 2 minutos, no início da partida, ou até eu derrubar alguém, dentro desse tempo. Gancho do Tormento, torcendo o Zerador, assim que eu enganchar um supervivente em um gancho branco, o gerador com mais progresso vai explodir, perda 15% de progresso. Deixe-me ir para o final, a cada ataque básico que não for na obsessão, vou ganhar um stack, no máximo de 8. E a cada stack que vai gostar de recuperação, meta e sobre a detenção, toda vez que eu derrubar um supervivente com um ataque básico, criadores de uma área de 32 metros, irão explodir, perdendo 8% de progresso. Ah, eu tenho o flash time na Twitch, o link está na descrição, bora pra partida. Lapa grande, pouco grande esse mapa aqui, velho. E aí, eu vou tentar ativar o totem aqui. Ficou remigendo para o totem. Foi aqui mesmo que ativaram. E aí, eu vou tentar ativar o totem aqui. Gente, agilidade. Tem a penha para o totem. Ah! 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 Soltaram outro gancho. Sugem para... Para que eu rebotar no gancho. Ah! 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 É esse aqui. Eu gosto de fake. Gosto de fake dele. Tá certo. Eu não falo nada. Ah! Homem 3 gem de uma vez. Ah! É. Tava cada um em um gem. Ah! Exatamente. Imagina se não tivesse. Imagina se não tivesse bloqueado. Ah! Já estão fazendo outro já. Provavelmente aquele lá de cima. Ah! Que acabou, fi. Cara me levando para o quadro do mapa. Ah! Era. Que acabou, viu? Esses 3 gem de uma vez. Quebrou tudo. E o cara que tava machucado não tá aqui. Então ele tava pegando outro gem já. Tu buzicou. Ó o cara do sprint. Eu tenho que destacar e save the best. Se não. Buzicou. Zubuzicou. Os caras já voltam naquele rim lá de cima. Aí ó. Já terminaram outros rim. E é isso cara. Se não tiver os 4 de provas eu tô maluco. Ó. Já correram pra esse daqui já. Pô. 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 Pô cara esse aqui que é mais... É mais fraquinho. Pô. 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 Ele vai precisar ativar o totem dele, ah. Ó. as marcas aqui. Outro bom totem. É então, três rende de uma vez. Eu não tive nem tempo de fazer nada, tá ligado? E os caras já vão acabar com ele lá, porque tá com provas de todo mundo. Aí, os caras foram bem machucados. Depois eu ainda tenho um tempo que os caras foram se curar. Não tem ninguém, gente. É só isso. É, eles fizeram os rende só de um lado mesmo, mas seus rende tá longe. E o cara que eu machuquei antes, não se furou, então ele tá nos rende. Olha lá. Tá os dois Ace naquele, gente. Esse cara tá perto, ele não ia largar alguém. Exatamente. Deu baile rápido. Pode, 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 pode. O cara foi no rende do meu lado, velho. Não é meta, né? Pode, pode. Pode, tem dois Hit pra nada. Pode acertar muito o gancho. Pode acertar muito o gancho. Pode acertar muito o gancho. Cadê o TP? os caras estão naquele renda lá, tudo direto exatamente tá levando pra longe, os caras vão fugir eu consegui fazer uma down rápida aqui, tá ligado? eu tô safe por causa do gancho do tormento o cara foi se curar no Toto machuca aí ó o botó tem aqui já volta naquele renda ali volta a gente que tá aqui, velho se eu tivesse com uma eruption aqui, hein? cara, precisa roubar esse cara apesar que ele é obsessão vive e volta no renda ali cara, não clicou no gen, The God só ganha se eu derrubar esse cara rápido e já foi duas pessoas pro gen ele tem agilidade, velho o cara termina o gen você é louco, velho os provis aqui comendo solto ainda morreu o pateto tinha alguém perto do gancho tenta fazer o save não foram pra esse portão tá os três ali jogando jogou muito, viu? jogou muito, viu? vamos ver se a Nia vai ter culhão pra mim salvar o cara tá tentando se matar já joga olha só quem eu ouvi aqui olha só quem eu ouvi aqui Se eu acertasse esse tiro Se eu faço 3 kills ainda aqui, tá ligado?